Te amo, mas não quero nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais, mas te olhando eu fico louco Por isso Deus me livre, eu tenho medo de encarar você Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu tento esquecer, mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te ama Mas eu te amo Deus me livre e 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 te amo